beleza motocas eu sou anderson começando mais um vídeo usando aqui no canal motoboy oficial sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo você que o novo aqui no canal já se inscreva no canal ative o sininho das notificações para ser notificado quando passar novos vídeos e cheguei lá e que não são muito importante por youtube só o vídeo para mais pessoas interessadas no conteúdo assim como você compartilha comenta pessoal vídeo usando de hoje vai ser sobre google negócio como criar um perfil pessoal tem pedido muito é esse conteúdo aqui no canal os últimos vídeos quando postando aí sobre anúncios no google clientes particulares enfim o pessoal tanto aqui no aqui no youtube quanto na rua estão pedindo muito pra eu ensinar como é que configura como é que faz o perfil da sua empresa no google então acompanha a tela do meu pc que eu vou mostrar pra vocês hoje na prática como criar um perfil do google negócio configuração vou deixar no final duas dicas muito muito importante então assiste o vídeo até o final beleza então pessoal eu tô abrindo aqui minha tela inicial no meu pc já tenho aqui digitado google negócio vai aparecer esse primeiro site clicou em cima tá pessoal vai abrir essa tela aqui você vem aqui embaixo gerenciar agora clicou aqui em gerenciar agora aí vai você vai ter as suas várias contas no seu pc vai escolher uma conta vou escolher uma conta nova aqui começar um perfil totalmente do zero tá pessoal vou digitar a senha aqui tá pessoal e mostrar pra vocês como é que você vai criar então seu perfil então tá aqui tá pessoal ele abriu essa aba já digitei a senha aqui tudo certinho ele abriu essa aba que que você vai fazer você vai colocar aqui o nome da sua empresa o caso eu vou inventar um nome aqui pessoal eu inventei aqui ó nome motoboy pinheiros começar então categoria no caso pra gente que é motoboy você vai colocar aqui serviço você vai colocar aqui serviço serviço de entrega serviço de entrega tá pessoal aí vai aparecer aqui se seleciona para ficar certinho clique em próximo e é você quer adicionar um local em que é um local que os clientes possam visitar como uma loja ou um escritório pessoal isso aqui é muito importante pessoal erra muito aqui pessoal coloca aqui não ou seja se você colocar aqui não é vai dar problema no seu perfil então coloca aqui sim depois vai ter uma configuração que você vai colocar lá pra não ninguém vim no seu endereço tá pessoal vai ficar ciente que não tem atendimento no seu endereço então aqui você coloca aqui sim clique em próximo aqui você vai colocar então o seu endereço eu vou colocar o meu endereço aqui tá pessoal coloquei meu nome da minha rua aqui aí você vem completando aqui embaixo eu já vou direto no step aqui pessoal digital step para adiantar aqui vou vir aqui em estado vai colocar aqui então são paulo cidade agora vou colocar aqui escolher minha cidade aqui onde eu tô vai subir a barrinha aqui tá pessoal até você achar sua cidade aí se você não for de são paulo e no caso eu tô na e não estou na capital estou em cidade próxima vou achar minha cidade aqui e cadê 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 achei tá pessoal coloquei aqui agora vou digitar o bairro digita o bairro pronto pessoal digitei o bairro então tá tudo certo aqui pessoal então seguiu para essa etapa endereço coloca é muito importante colocar endereço sep tudo certinho tá pessoal clique em próximo aí você vai vir aqui para essa página ela vai perguntar essa empresa é sua vai aparecer alguns nomes de empresa aí você vai colocar aqui nenhuma dessas opções porque você está criando uma empresa sua nova beleza clique em próximo é ó você faz entregas ou atende na sua residência e no escritório dos seus clientes sim coloca que sim tá pessoal essa parte aqui coloca que sim clica em próximo clicou aqui em próximo é adicione uma área de atendimento eu vou colocar uma área aqui e é no caso colocar minha cidade tá pessoal e eu tô na grande são paulo tá tô na grande são paulo então vou colocar minha cidade já coloquei uma cidade aqui bom coloquei uma cidade por enquanto você pode deixar só uma localização clique em próximo novamente você vai ser direcionado para essa página você vai colocar aqui o seu número de telefone agora vou colocar o meu aqui digitei então pessoal o número de telefone aqui pessoal outra informação bem importante é o url do site atual se você tiver um site no meu caso já tenho então eu ponho aqui url do meu site se você não tiver pessoal você clica aqui aqui é não tem um site você clicando aqui não tem um site o google mesmo ele vai captar todas as informações que você colocar aqui por isso é muito importante colocar todas elas e ele já vai te dar uma opção de site gratuita para você poder usar para quem não tem site tá pessoal então aqui se você não tem site coloca que não tem site e clica em próximo eu vou colocar o meu url aqui do meu site porque eu já tenho meu site beleza tá então coloquei aqui vou colocar em próximo então recapitulando quem não tem site coloca aqui não tem o site mais pra frente aí vai te perguntar se você quer utilizar o site gratuito que ele oferece você clica aqui sim e você vai utilizar depois você tem a opção de você clicar em google sites na internet você consegue com a mesma conta que você colocou no seu google meu negócio criou seu perfil você consegue iniciar seu site beleza pessoal clique em próximo vai vir para essa outra aba aqui fique por dentro quer receber atualizações e recomendações para sua empresa hospedada no google clique aqui sim aqui você vai receber informações e tal é muito importante tá pessoal informação que eles mandam para você clicou em próximo aqui pessoal escolha um método método de verificação esse método pessoal é o que eles querem confirmar o seu endereço tá então que que eles vão fazer eles vão te mandar um código postal tá um código para você ativar o seu perfil enquanto não chegar esse código você não vai conseguir ativar o seu perfil então que 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 eu vou fazer aqui pessoal vou clicar aqui é a forma que eu quero receber esse código eles têm aqui ligação enviar mensagem de texto mas nada disso aqui funciona pessoal a única coisa que funciona é o código postal tá pessoal é eu vou clicar aqui pessoal aqui é o horário da sua empresa você pode colocar de colocar pode pular pode configurar isso aqui depois que você ativar ela não tem problema algum mas é muito importante colocar os horários de funcionamento que vocês viram aí na tela é aqui você clica em próximo aqui adicionar uma descrição eu não vou fazer agora porque vai demorar o vídeo mas você pode pôr uma descrição e bolar uma descrição bem legal colocar aqui também tá pessoal clico aqui em próximo adicionar fotos eu também não vou fazer isso agora porque só tô fazendo esse perfil pra demonstração pra vocês eu vou pular também mas vocês podem colocar a foto depois que colocou as fotos clica aqui em próximo você vai para essa mesma página que eu tô indo agora beleza ó suas edições vão ficar visíveis após a verificação continue fazendo as atualizações no seu perfil a qualquer momento todas as edições vão ficar visíveis para os clientes no Google após a verificação eu vou clicar aqui em continuar pessoal aí ele vai mostrar essa essa página aqui tá pessoal é sua empresa não está não está visível para os consumidores o porquê porque falta fazer a verificação tá pessoal e aí quando chegar esse código eu vou voltar aqui pessoal e mostrar para vocês como que você faz para para colocar esse código eu vou voltar aqui pessoal pronto pessoal tá aberto aqui o meu perfil 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 que eu acabei de de ver de acabei de criar pessoal e tá aqui tá pessoal é perceba que aqui ó verificação necessária tá ou seja é vai chegar um código postal na sua casa quando chegar esse código pessoal que você vai fazer vai fazer vai vir aqui em verificar agora cliquei aqui pessoal e aí você vai então pessoal aí você vai vir para essa página aqui inserir o código inserir o código aqui clique em verificar o seu perfil vai estar verificado assim que ele tiver verificado aí você e você já vai estar com seu perfil ativo vai estar com essa página aqui aí você vai fazer as edições tudo certinho seu perfil você pode vir aqui informações aqui você vai ter eu abrir essa abinha aqui pessoal você vai ter todas as suas informações e aqui você pode editar tudo tá pessoal é aqui ó adicionar horários aqui você adiciona horário e eu não fiz para o vídeo ficar um pouco mais rápido para vocês mas vocês podem adicionar o seu horário de trabalho é aqui ó adicionar fotos apesar que aqui do lado também pessoal também tem ó fotos você clicar aqui ó vai ter a opção de mandar as fotos para o seu o seu perfil enfim pessoal o vídeo então era esse tá pessoal espero que vocês tenham entendido e tenham gostado pessoal é muito importante você configurar o seu perfil corretamente da forma correta é uma dica muito importante assim que você criar o seu perfil tenha bastante avaliação sempre pede para os seus clientes que virem através do Google avaliar o seu perfil clientes antigos que você tem também peça para eles avaliar porque isso aí vai ranqueando o seu perfil no Google meu negócio e você vai ranqueando isso aí também aos poucos mas com o longo do tempo você vai ganhar mais visibilidade e conseguir até mesmo ficar em primeira página é outra coisa de vez em quando é bom você tá fazendo um anúncio pago tá pessoal isso aí também ajuda a ranquear melhor o seu perfil é claro que dentro das possibilidades a hora que você dentro das suas possibilidades que você tem uma condição de de pagar um anúncio uma vez por mês coloca lá o mínimo pessoal é 40 reais coloca lá 40 reais para rodar alguns dias também isso aí ajuda bastante tá não fica somente 100% no orgânico que a gente chama orgânico é sem pagar nada totalmente gratuito porque os anúncios pagos ranqueia muito melhor o seu o seu anúncio então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e tenham entendido eu vou ficando por aqui um abraço fica com Deus até o próximo vídeo valeu